E FCM3 hoje, guerra, juros, penistoques, contagem regressiva, muita volatilidade no mercado e claro o canal Ações e Moedas já vai debater com vocês agora todos esses pontos e claro de olho nessa abertura de amanhã do pregão, então volatilidade na sexta-feira já tivemos aqui ó, já pegando para os amigos a InfraCommerce já renovando uma nova mínima, sim 0,77 centavos, então muitos amigos perguntando a respeito de volatilidade, o que esperar na próxima semana e já vamos aqui pontuando com toda a nossa comunidade, se você ainda não se inscreveu no canal Ações e Moedas aproveite, já se inscreva, clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo, claro também já dê seu like motivando o canal amigo aqui, Sérgio Gonçalves, o player que estava vendendo 18 milhões de ações e está acabando pela BTG, depois vai subir, relaxem, então aqui ele já vem pontuando algumas informações para que vários amigos possam estar também procurando ali, observar a parte de shorts de várias corretoras que estão disponíveis no nosso mercado, na nossa bolsa de valores brasileira AB3, como falo para vocês, quanto mais informação melhor para que você possa estar estudando, observando a sua tese, o amigo aqui abaixo, Giovanni, quero chegar no 0 a 0 e cair fora, por FIS, estou no 0,93, só despenca, então estamos observando aí uma pressão vendedora junto a InfraCommerce, como falei para vocês em vídeos anteriores, a nossa flechinha aqui, a InfraCommerce vem com toda a volatilidade aqui, não para, não estamos observando um ponto de sustentação, tivemos aqui marcação desse fundinho no ano de 2023, agora 2004, 11 meses depois, já temos ela renovando um novo movimento aqui de uma mínima 0,77, entramos aqui no 0,91, como mostra aqui para os amigos também, estou aqui posicionado com apenas 500 unidades, observando volatilidade, falei do porquê entramos nesse ativo, observando também aqui a expectativa que pudéssemos ter aí a compra aqui no 0,79, não conseguimos, ela fez movimento de movimentação compradora, mas aí então você observou que quarta, quinta e sexta-feira, na parte macro, já veio então intensificando a parte das vendas, não sabemos aí se o time dessa compra, vamos dizer assim, da InfraCommerce não casou tão bem com o time, então, que o mercado está imprimindo no momento que você vê nessa semana aqui, ó, a partir desse quinto que fez a parte tentando já inviabilizar toda a movimentação compradora, já vim então casado aí com as rumores, vamos dizer assim, da guerra do Irã atacando o Israel. Então aí já começou toda essa volatilidade, fiquemos de olho aqui, não apresentava até o momento que teria uma intensificação um pouco maior, mas aí na sexta-feira então já estava ali o alerta que poderia estar acontecendo essa parte relacionado à guerra do Irã versus Israel no caso. Esperamos que esse arrefecimento aconteça rapidamente, nem era para ter começado, mas infelizmente estamos aí observando essa movimentação. Par de juros também, como estou falando para vocês nesse vídeo, três pontos bem interessantes, aproveite, coloque nos comentários se você também está alerta, tem alguma outra informação nova, recente, que veio ao mercado para que a gente possa, com todos os amigos da comunidade, estarmos trocando boas ideias logo mais também, como falei para vocês, área de membros, para que a gente possa ter uma conversa mais afiada referente a alguns pontos dos ativos que estamos estudando, estamos colocando em nossas carteiras, no caso vocês sabem aqui, InfraCommerce, no meu estudo, ela vem nessa carteira como uma pimentinha, assim, você viu comigo aqui, ó, tenho a ZB Travasso, posicionado em Azeb3, InfraCommerce e FCM3, HBSA3, Hidrovias do Brasil, posicionamento essa semana e Recrução, já estamos aqui tomando calor também, duas semanas já entramos nela no 073, deixa eu confirmar aqui, e agora já estamos aí observando a volatilidade do mercado, aqui é 073 junto a Recrução, observação também de nosso estudo, tenho vídeos anterior no canal para que você possa estar observando também, claro, estamos aqui montando uma carteira apenas, no máximo, no máximo, 5% de pimentinhas, mas aí com 4 já estamos tentando colocar a quinta, vendo várias possibilidades de diversificação nesse segmento também, para não ficar muito exposto a volatilidade, então, observando aí, 3 performem melhor, já paga toda a movimentação que possa estar acontecendo positiva nas duas demais aqui. E aqui, Hidrovias do Brasil montando uma, começo, uma posição junto a ela, observando vários movimentos, se você não viu também o vídeo, já está disponível no canal, 4 reais e 14, preço médio 100 unidades no movimento aqui, já buscando estar estudando um pouco mais a respeito da HBSA, como já tem o vídeo aqui abaixo, Hidrovias do Brasil, que estou comentando para os amigos aqui no canal. Então, focado aqui junto a InfraCommerce, par de juros, falei para os amigos, nossa preocupação, arrefecimento, você viu empregos nos Estados Unidos, o pessoal buscando, por pouco, interesse ali em estar com o benefício do governo, então, está acelerando lá a economia, então, o FED com certeza irá manter um pouco mais essa parte dos juros. Então, para nós, seria interessante um arrefecimento que pudesse refletir para nós aqui também no Brasil, né? E agora, você está vendo também a parte focada junto a Selic, algumas empresas alavancadas, como aqui também a InfraCommerce e FCM3, podem ser beneficiadas também no médio e longo prazo, mas, então, aí estamos de olho também se pode vir logo mais no final do ano, com toda essa movimentação, agora também, parte relacionada a essa guerra, se vai vir mesmo nessa casa aqui dos 9%, então, já começa a mudar um pouco mais todo esse panorama, e aqui você tem também parte do gráfico, volume, então, de sexta-feira, um volume alto, a parte do indicador RSI também, já no 33, mostrando aqui que a nossa flechinha, como eu falo para vocês, vem com muita força vendedora, então, aqui, já deixamos esse alerta para os amigos, nessa semana, abertura do pregão, expectativas aí não sobram, mas, como eu falo para vocês, vamos com o Passimone, estudando, vendo todas essas possibilidades, porque agora, InfraCommerce, a nossa Penstock, aqui também, junto às pimentinhas, vem mostrando para nós, vou pegar aqui, ó, outro ponto interessante, que é na parte do semanal, onde o amigo já pode ver comigo, é legal podermos ver aqui, ó, na parte do semanal, deixou um pavio superior de venda, o legal é que a gente pudesse estar vendo, como nesse movimento aqui, ó, um paviozinho inferior, você observa aqui, então, é a expectativa de um movimentinho um pouquinho mais comprador, aqui no caso, já vem mostrando para nós, a intensificação do movimento de correção, de uma forma bem objetiva, observamos aqui, par dos estudos, tendo por base, movimentação anterior, onde se tem para os amigos, 0,91 pudesse estar vindo buscar 0,79, estamos aqui com a cotação de sexta-feira 0,79, 0,80, agora, então, já estamos de olho aqui, mas, com toda a movimentação que você observa do, da parte do semanal do gráfico, agora, presta atenção aos estudos, não estamos mais no diário, é interessante que a gente possa observar aqui, se temos um outro ponto, de uma leve correção, tentando, como você já pode observar comigo, ó, esse movimento aqui, ó, chamou atenção pela parte do paviozinho superior, então, muitos amigos perguntando a respeito, se pode vir mais uma correção, é, de uma escala um pouco maior, acreditamos que ainda não, observaremos aqui a volatilidade, como você pode observar, ó, veio, no caso de três semanas, logo abaixo, igualada, só nessa semana, por causa, acreditamos também, dessa parte da guerra, que teve essa força um pouco maior de venda, então, observamos aí, na casa do 0,75, por que não, a movimentação para quem está estudando, vendo aí, todas as possibilidades, e claro, não é recomendação de compra ou de venda, de qualquer ativo do mercado financeiro, parece pouca variação, mas, como estamos aí, abaixo de zero, é, de, aberta, penny stocks, abaixo de um real, zero, noventa e nove, você já tem uma volatilidade alta, junta aí, a cada centavo, e tendo também, todas essas movimentações, podemos, com que, é, trabalhar com números mais, é, enxutos, junto aqui, a essa movimentação da InfraCommerce, então, amigos, um vídeo bem rápido, focado, e logo mais, de olho, amanhã, na abertura do mercado, com todas essas informações, que pontuamos aqui no canal, obrigado pela parte de vocês, até mais!